Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o Among Drip! Nossa, que bosta! Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá galera! Olha aí, o Amongzão, Among de Drip, Among de tênis. Esse aqui é bizarro, hein? Bizarrão. Eu peguei o vermelho, como sempre. O último vídeo lá do Among Us. Ficou legalzinho, né? Mais ou menos! O Jason e o Fred Gugger decidiram brigar lá. Dois bichão aí. Dois bichão, mano. Caraca, meu amigo! Matou! É o Jason ali versus o Grugger. Não tem ninguém aqui porque é ele, né? Como sempre. E vamos lá, galera! Ah, inclusive... Já vai deixando o like aí, hein? Só por esse negócio aí. Olha o Amongzão aí, galera. Olha que bizarro que ele fica. Nossa, o Mario até assustou. A mulher, ó. Olha isso, cara. Vamos andar de moto que ele empila, empila. Caramba, cuidado! Quase, cara! Cuidado! Não mereço isso. É muito louco, cara. Ó, ó, ó. Nossa! 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 Vamos jogar um pulgão. Caraca, que da hora, mano. Aham, sim. Bora lá, bora lá. Inclusive, ó... Tem um negócio aqui... Pera aí... Deixa eu pegar as armas aqui que eu quero mostrar um negócio que aconteceu lá no vídeo do... Que isso, gente? Ah, ué, galera. Não apareceu? Que é um negócio... NÃO! Olha aí quem tá aí, galera. Mano, olha quem tá aqui, velho. Cuphead e Among Us, mano. Cês conhecem Cuphead, né? Aquele joguinho lá. E eu só nem consegui encontrar o Firmete, né? Oh, será que não? Vamo lá, Cuphead! Vamo lá, meu amigo. Vamo lá que a gente vai... Moça, 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 moça! Moça, moça, moça! O Driftzinho, cara. Bem louco! Olha isso, mano. Os dois tão aqui, ó. Ó. Tá meio triste, né? Porque... Tá meio triste que o Among Us, o jogo dele, ninguém mais joga, né? Olha aí, galera, ó. Agora sim é baratinho, ó. Olha isso, mano. Cuphead, lindinho e florzinho. E tem... Mas esse carro aqui não cabe. Tem que ser um carro maior. Vamo pegar um... Vamo pegar um da hora aqui. Bora, bora. Pera aí, galera. Pera aí, mano. Ah, podia ver, mano. Caramba, nem fez nada. Vamo procurar um carro aqui, galera. Nossa, ele já tá vindo, mano. E, galera, eu tentei pôr arma pra eles pra esse cara que foi exato, mas não dá. Bom, infelizmente, vamos... Vamos ter aqui, né, mano? Eu não queria... Olha o cara pulando ali, se vira ali. Cara de pau! Não é possível isso. Não tô vendo isso, não. Ó, esse aqui tem quatro, hein? Eu acho que esse aqui dá, hein? Nossa. Olha lá, olha lá, galera, olha lá, galera, olha lá, galera. Olha lá, galera, olha lá. Quem vai entrar, hein? Ih, Cuphead. Moça, que é isso? Pegou o guarda, mano. Caraca, nossa. Que isso, meu amigo? Não, a polícia foi embora daqui, esqueceu a gente, né? Tipo, ela tava lá. A meia hora atrás tava atirando a gente, parecia que ia acontecer o caos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, você se calma? Ai, eu, idiota! É nome de cola, delícioso! Galera, olha... Galera, a gente tá num lugar especial aqui agora, mano. Vocês estão vendo que tem até um elevador aqui, ó. Vocês podem ver, a munguiz chegou num lugarzinho especial aqui, meu amigo. Ó, vocês vão entrar aqui. Olha lá o Cuphead ali, bora lá galera, bora lá, olha aí mano, chegamos na festa fantasia aqui, quer dizer, a festa é Halloween, e bora lá mano, vamo lá galera, tem esse cara aqui, bizarrão, vem galera, vem galera, vem, como é que eles estão me seguindo? Sai galera, por algum motivo eles não estão me seguindo, Ah, esse aí tá seguindo, Cuphead é meu brother, Cuphead é meu brother né, meu brother, meu brother, ó tem esse cara aí, com o telefone, com o Coringa aqui galera, ó, Coringa, conversando aqui ó, conversando ou tá, estão pensando aí, da hora né, ó tem um, tem um cara ali, tem o, tem o bandido policial, olha esse, olha esse cara, esse aqui é feio hein, olha isso aí, você é louco meu amigo, ó, caraca, um monte de bebida aqui, caraca, é o tio Sam ali mano, o tio Sam tá ali velho, pera aí, eu quero ver o tio Sam, pera, é o tio Sam mano, olha ele ali galera, eu acho que é ele, não é, acho que é, é a lindinha ali, ele não quer me seguir não, tá querendo me seguir não, opa, opa, pera aí, tá, ó, tem um cara aqui, tem um segundo andar também galera, eu também vou deixar esse aqui lá aí na descrição pra vocês baixarem, ó, tem um cara que faz o que fala, o tio Sam ali né, golzinho, e tem um corredor aqui, não sei se vocês perceberam, mas ó, tem um corredor, estranho, eu vim entrar aqui, vem Cuphead, vem, vem, vem cá Cuphead, o medo mano, cadê ele, é mano, Cuphead não quer me seguir não, também não quer mais me seguir não, eita lá, oi, ó, ah, agora lindinha tá me seguindo, ó, beleza, pressione não sei o que pra navegar ali, quarto bizarro mano, tem uns caras aqui, tudo estranho, ó, da hora né galera, super legal cara, muito da hora, essa, essa festa né, essa festa aí, vamos subir no segundo andar pra ver galera, vamos ver o que tem no segundo andar cara, só ver aí, tem um quarto aqui, uuuh, e aí meu irmão, beleza, o que você tá fazendo cara, escolhendo a sua roupa aí, o cara tá tipo hueca mano, que isso velho, beleza, ó, tem um, ah, tá tirando foto ali, não vou atrapalhar eles, e tá, tem uma fila aqui, o que tem aqui, ah, os caras estão tirando foto ali, e aí meu irmão, parece o Sérgio, é um berrandeiro, mano, olha ali, igualzinho né, ó, igualzinho cara, olha esse, não, olha esse cara aqui, olha esse cara aqui ó, esse aqui, meu Deus, é o cara mais visão, mano, que fila é essa velho, vocês, vocês estão em fila aí, vamos entrar nesse negócio pra ver, que que é isso velho, sai daqui eu tô cagando, mano, caraca, vou até sair daqui mano, meu Deus, se eu tiver tirado esse negócio aqui, caramba, mano, bizarrão hein, caraca, bizarrão, bizarrão mesmo, bora lá galera, mano, agora sim vamos começar a fazer um caos aqui ó, vocês vão ver só, vamos chamar a polícia pra cá ó, é ladrão, vamos explodir uns carros aí pra ela vir assim, tá vendo, vamos explodir uns carros, toma, nossa velho, toma aí, caraca, cadê a polícia mano, não, não vem, não vem, ah beleza polícia, quando, quando eu não quero você vem, aí começa, ah, olha a polícia, força tática mesmo, força tática, toma, vai fazer o que? Toma, 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 entra lindinha, entra lindinha, entra logo, vai, 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 entra aí, entra aí, vou, 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 roubamos galera, roubamos, tomei, nossa sai, nossa explodiu, não, vou explodir o caos, você deve ir, você vai morrer, corre, vou explodir, eu vou explodir, eu vou explodir, só com o pé, ele não sobe nem com a mão, só com o pé, é que ela sobe, sobe lindinha, não soou, a lindinha, você caiu na maracutaia do zumbum, caramba, que isso, sai daqui, mano, nossa, sai daqui, velho, sai pra ir pro que, mano, sai pra ir pro que, 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 caraca, prisão imortal, velho, você parece burro, ei, mas é burro, ali, tinha morreu, foi atropelada, velho, ah, meu deus do céu, Berg, meu deus do céu, aqui foi ela, nossa, tá com os bração, olha isso, que bizarro, eu esqueci galera, nossa, não tinha, nossa, olha lá, meu deus, calmo, 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 preciso de um carro, preciso de um carro, deixa o ladinho aí, deixa o ladinho aí, esse carro, deixa o carro, oh lá, oh lá, a polícia, JSON, cara de pau, é que a polícia tá atrás de mim não tá não só caraca meu deus e isso caraca que tá acontecendo mano não sei salvar caraca mano o caminhão velho eu não tinha nada a ver acabou também caraca galera é loucura loucura da onde veio isso mano não sei caraca cê virou isso né mãe você é louco castreira você é louco mãe aqui foi onde explodiu o negócio do homem de ferro aqui o seu carro o carro loucão é essa moça caraca o cara mano que é isso toma aí vai caraca galera moça que isso porque tanta violência parou caramba acho que foi eles que destruíram tem um monte de caraca que é uma missão isso aqui na verdade A cidade parou! Até a polícia parou de coisar! Calma, calma, calma! Eu quero pegar o canhão! Não, o canhão! Eu quero pegar o canhão! Não, o canhão! É o canhão! Eu quero pegar o canhão! Não, o canhão! Eu quero pegar o canhão! Eu quero pegar o canhão! O carro ali, ó! Moça! Caraca! Eu passei por cima do carro! O cara é mito, meu amigo! O cara é mito! Passei por cima do carro! O carro aqui, o carro aqui! Abre o olho! O cara é mito, mano! Pera aí, deixa eu pegar esse aqui que é mais fácil, né? Toma! Morreu, morreu, morreu! Caraca, loucura aqui, mano! Loucura, loucura, loucura! É, o cara pensa que eu não vou ver, né? Toma aí, vai! Só pra você parar de ser trouxa, mano! Aham, sim! E galera! Eu vou deixar o vídeo por aqui, ó! Com o pulinho da monguês, ó! O pulinho da monguês! Então! Se vocês gostaram, deixa o like! E tchau! Ó! Caraca! Pulinho em bala, hein! Tchau! Ih! Ó, ó! Agora seca, hein! Caraca! Galera! Falou! Esse aí! Esse é o negócio! Opa! Esse é o negócio! Falou! Tchau! Tchau!